Como é que é pessoal? Então o que é que nós temos aqui? Um arrozeiro ou em inglês um rice cooker. E vocês já estão a ver que se conhecem este aparelhómetro falta aqui uma panela porque isto entretanto avariou e a panela aproveitou-se e isto agora vai para o garbage. Vamos ver rapidamente se dá para arranjar e se não der bota para desmantelar, vamos lá. Este é da Suago. Liguei-o à tomada, isto tem que se carregar aqui que era onde estava a panela, carrega-se aqui e aqui põe-se no ON, não acende nenhuma luz e isto também não aquece. Vamos lá abrir, o que é que se passa com isto? Vou ligar a ficha da tomada, Luffy e agora vamos lá ver como é que isto se desaperta 1, 2, 3 parafusos, vamos lá, vai ser mesmo a abrir. Estão a ver qual é o tipo de parafuso. Como vocês sabem, se é que veem os meus vídeos sabem que eu fiz esta chave aí num vídeo depois eu vou pôr aqui no canto superior direito e vocês veem como é que se faz uma chave destas para o caso não a terem e não quiserem gastar dinheiro para comprar uma, então eu mostro-vos como é que se faz uma. Vamos lá abrir isto, vamos lá ver que funciona. Nem foi preciso, até porque este parafuso é para segurar aqui este cabo interior. Por isso já está aberto, vamos lá ver o que é que se passa com isto. Já estão a ver que não tem assim grande coisa. Também não é assim ganho de espingarda senão não tinha variado, não é? Vamos lá ver o que é que se passa com isto. Pessoal, esta reparação seria muito rápida eu simplesmente não quero reparar isto mas vou-vos mostrar qual é o problema e vou fazer aqui uma coisa para vocês verem como isto funciona. Reparem, isto aqui é um equipamento que tem que atingir uma certa temperatura e quando atingimos uma certa temperatura tem um fusível que desliga a máquina para não queimar o arroz ou para não estourar a máquina, não sei o certo mas tem aqui um fusível debaixo desta manga. Não sei o que tem aqui um fusível eu vou retirar a manga e está aqui. Isto é um fusível de temperatura reparem que esta é de 184 graus e reparem, eu vou medi-lo vejam, isto é fácil de medir um fusível. Pegam aqui no multímetro e tocam numa ponta do fusível e na outra ponta do fusível este não está muito fácil mas vou tentar, vou-vos mostrar. Já estou a tocar reparem que não está a dar nada estão a ver ali o 1 quer dizer que não está a fazer contacto uma ponta de prova com a outra. No entanto, vocês não se acreditam que isto é assim tenho aqui um fusível este é de 165 graus por isso não serve para esta máquina mas serve para verem como é que funciona o fusível. Reparem que eu vou tocar aqui agora com as pontas de prova em cada ponta do fusível e ali vai ter que dar 0 quer dizer que tem continuidade vamos lá tocar com as pontas a única de lado e estão a ver está a dar 0 significa que este fusível estava 1 e aquele da máquina está variado por isso a reparação desta máquina seria muito fácil era só substituir este fusível e a máquina ficava a funcionar vamos fazer aqui uma ligação direta para vocês verem que isto funciona não testem isto sem fusível que isto sem fusível pode arder e pegar fogo a casa toda e arredores vamos embora vou tirar a manga e agora vai ser já direto tenho aqui um fio vou ligar este fio ou uma ponta de fusível agora vou ligar aqui a outra ponta isto chama-se um shunt quer dizer que é uma ligação direta basicamente agora volto a parafusar isto onde estava está feito ligar aqui o cabo vou virar isto ao contrário e vai ser mesmo assim por acaso apanhar um choque apanhei e está feito não há de ser nada não é? vou ligar esta tomada e vamos lá ver como isto está a funcionar eu vou ter que carregar ali no botão de dentro para isto simular tenho aqui uma panela ligar liguei a tomada está ligado e já estão a ver que está a dar a luz está a dar a luz my people ligação direta vou carregar ali ver se faz alguma coisa e pronto está a cozinhar ganda reparação my people se vocês quiserem que rebentar a vossa casa façam uma ligação direta ao vosso rice cooker e ele pode ser que faça o vosso arroz na boa ou que estoure com o quadro e que comece a arder e que pegue fogo a tudo vamos embora deixa eu ver se está a aquecer ui já está a queimar my people está a queimar my people uma ligação direta porque não há ver o pessoal está resolvido Luffy não há ver está a funcionar tiro ele fica só quente a avisar que está quente simula aqui a panela carrega aqui no botão e ele começa a cozinhar ui pensa uma gaiva my people vou ligar o tomate e como vocês podem ver que eu não estou a enganar ninguém a ligação está ali feita estão a ver uma ponta a outra é de fusível agora vou tirar esta ligação reparem vou puxá-la não vai haver nenhum corte que é para vocês verem que isto estava mesmo a funcionar pousei vou ligar agora a tomada onde é que está a ficha está aqui vou ligar a tomada liguei e já nem sequer acende nenhuma luz e não faz nada estão-me a ver nadinha desta vida porque o fusível está queimado ele estourou por algum motivo isto se calhar ficou a cacete tempo demais e entretanto queimou e agora o pessoal está hoje de fora isto está praticamente novo mas também não me bala um chicote por isso desmantelar isto estou a ver estou a ver que está aqui a resistência e está a queimar isto está a derreter incrível não me ponham ali o dedo que isto está mesmo um calor incrível já me queimei fuck nele tenho que estar no down eu podia reparar isto mas isto é tão barato e tão roscofe que não vale a pena e também ninguém usa por isso vamos lá desmontar isto só para ver o que é que tem vocês já viram tudo mas vou pôr aqui tudo à mostra tenho que ter atenção é que isto está a queimar mas não há stress então pessoal o que sobrou foi basicamente isto sobrou uma ficha daquelas das fontes dos computadores que isto pfff não é sobrou uma plaquinha com duas luzinhas que pode dar jeito sobrou este botão de power que é dos engraçados dá para desligar e ligar este botão não dá para fazer nada um fiozito ou outro e também não dá para aproveitar o fusível porque ele está variado ficaram foi aqui com um disco voador mesmo nice para isto parece um ovni espetacular e este ovni dá para lançar coisas vejam aqui uuhuu deixa eu ver se lançaste a chave não esta resistência é de 500 watts dá um power mesmo e aqui estão as tampas todas que seguraram a tampa de baixo segurava a resistência e o envólucro de fora pessoal espero que vos tenha matado a curiosidade o que é que tem um arrozeiro por dentro um rice cooker não se esqueçam de deixar aquela grande subscrição aquele grande gosto e aquele grande like e também um comment que é às porradas deles pessoal cá está falha minha eu esqueci-me falhou-me estava aqui o arrozeiro todo a funcionar com aquele chante aldravado e ele estava a aquecer e eu feito maluco desmontei-o à pressa porque não queria que o vídeo fosse grande e esqueci-me de pôr alguma coisa a derreter em cima do disco por isso eu vou fazê-lo agora eu fiz ali uma ligação direta estão-lhe a ver e ligo agora um cabo diretamente à tomada vocês não se acreditam que estava a funcionar e assim vocês veem isto a fazer calor e a funcionar vamos lá vocês nunca tentem isto em casa estão-lhe a ver que eu liguei ali dois fios está ligado aqui àquela tal tomada que está ligada à ficha e eu vou ligar a ficha à tomada e vou pôr isto aqui isto vai começar a aquecer isto é tipo aqueles discos das placas antigas dos fogões tem que ter cuidado que isto vai vai ser muito crítico o vídeo já vai ficar longo mas o que é que se pode fazer tudo pela ciência e eu vou já pegar aqui no antigo botão da máquina Warman Cook e vamos pôr aqui ele vai ficar warm mas nem vai dizer nada ele vai começar a cozinhar sem sequer acender luz porque não tem luz nenhuma não é? vamos lá pessoal 3 2 1 está ligadão à tomada vamos lá ver que isto está ligado aos 220 é que vai ser vou-me calar e vamos deixar isto aqui a aquecer a ver se por acaso derrete alguma coisa vamos embora isto já está a ficar extremamente quente oh já está a derreteir ali está a derreteir pessoal está a derreteir estão a aberto estão a aberto ali reparem que eu vou deixar cair um bocado de scoop reparem viram? vamos lá pôr isto aqui já está isto parece uma pintura uau 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 o plástico já está a aquecer muito isto está a uma temperatura monstruosa este plástico é dos grossos por isso vai demorar um bocadinho vamos ver este nem sequer está quente e automaticamente faz ali um risco podem ver já está a sair fumo ui que fumarada ui 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 está a sair grande a fumo my peoples estou a untar o disco my peoples ii que fumarada está a sair hiper mega fumo vocês estão já se podem já se acreditam em mim que isto funciona pessoal está feito que isto aqui está a ficar tudo intoxicado my peoples e eu ainda quero ter muitos anos de pulmões vamos lá ui pessoal como vocês estão a ver se vocês tiverem esta parte olha ui olha colou como vocês estão a ver se vocês tivessem um disco daqueles fogão antigos com um disco de uma panela de um arrozeiro vocês conseguiam repará-lo e podiam cozinhar aqui em cima e tudo meter tachos e panelas botem lá Jesus wow wow ui ui ei que fumarada jivos não tem que ser montado daqui ganda enganha ui 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 grande burrada